No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, três de agosto de dois mil e dezoito. E hoje é o dia da capoeira. E neste mesmo dia, em mil novecentos e vinte e oito, há noventa anos, a primeira transmissão mundial de uma televisão em cores era feita em Londres, na Inglaterra. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Relatório do Ministério Público mostra que Sara do Rio deve seis bilhões e duzentos milhões de reais na saúde. Idosos podem reservar pela internet passagens gratuitas em ônibus interregionais no Rio de Janeiro. Capes afirma que o orçamento previsto para dois mil e dezenove só paga bolsas de estudo até agosto. Brasil registra mais de mil casos confirmados de sarampo. Colômbia concede vícios a quatrocentos e quarenta mil imigrantes venezuelanos. Greve de funcionários na Torre Eiffel afeta turistas pelo segundo dia consecutivo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Guardas municipais do Rio vão agir nos corredores BRT com o objetivo de aplicar multa para quem der calote e depredar o sistema. Os agentes vão fazer parte de um setor específico a ser criado na Secretaria Municipal de Ordem Pública dentro do programa Rio Mais Transporte, pacote de melhorias nos ônibus da cidade. A Coordenadoria de Combate à Evasão Tarifária vai atuar após a implantação de uma campanha publicitária de conscientização aos usuários nas estações do BRT. O programa prevê soluções tecnológicas e de segurança para os ônibus do município. A Prefeitura do Rio vai ter 30 dias para se pronunciar sobre o relatório do Tribunal de Contas do município, que aponta irregularidades nas viagens feitas pelo prefeito Marcelo Crivella e seus assessores em 2017 e 2018. Esse documento, apresentado pelo conselheiro José de Moraes Correia Neto, revela que pelo menos 10 irregularidades foram encontradas nas análises da prestação de contas. Ao analisar as despesas, o conselheiro notou o que chamou de impropriedades na realização da despesa pública em desconformidade com os princípios. Outra irregularidade apontada foi o pagamento de diárias na Alemanha para o então chefe do Centro de Operações Rio, Guilherme Lima Torres Sanguineto, e com dois pedidos de reembolso para o mesmo período. Em um, Guilherme recebeu R$ 7.183,00 e na outra R$ 5.760,00. O governo do Rio começou o ano com dívida de R$ 6,2 bilhões com fornecedores e prestadores de serviço da saúde. A dívida é a maior entre todas as áreas, superando até a da segurança pública. No ano passado, o dinheiro aplicado na área foi de R$ 1,9 bilhão, quase a metade dos R$ 3,7 bilhões investidos em 2014, antes do auge da crise fluminense. Segundo cálculos do Ministério, o dinheiro aplicado em 2014 representaram 10,82% da receita. O relatório da Terceira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da capital afirma que desde então essa proporção caiu ano a ano até chegar aos 5,1% de 2017, menos da metade do que deveria investir. E os idosos vão poder reservar passagens gratuitas em ônibus de viagens no estado do Rio. Uma portaria do Departamento de Transportes Rodoviários, o DETRO, já obriga as empresas a oferecer duas vagas gratuitas para os idosos nas viagens entre cidades de regiões diferentes, como Metropolitana, Serrana, Dos Lagos, Sul Fluminense e Norte Fluminense. A pessoa com mais de 65 anos não precisa ir até a rodoviária com antecedência para garantir o seu ticket. A consulta sobre os ônibus com assentos disponíveis e a reserva podem ser feitas de forma online. O DETRO lembra ainda que as empresas rodoviárias são obrigadas a transportar esses idosos em ônibus não convencionais, quando no trajeto só houver serviço seletivo ou especial. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Rio Zoo vai receber o público neste sábado para um arraiar. O evento é gratuito e acontece em frente ao portão de entrada do Zoológico do Rio, das 10 da manhã às 7 da noite, com shows e apresentação de uma das quadrilhas mais tradicionais do Rio, a Gonzagão do Pavilhão, às 3h30 da tarde. No evento, vai ter a presença de food trucks com tipos variados de comida. O Rio Zoo fica no Parque da Quinta da Boa Vista. No mês das crianças, em outubro, a cantora Anitta lança sua animação, o Clube da Anitinha, que será exibido nos canais Gloob e Globinho, com temas educativos, bem-humorados e repleta de muita música. Além da personagem título inspirada na cantora, a turma é formada por seus cachorros. Nos 10 episódios da primeira temporada, Anitinha, Rositia, Renuvem, Mauro Mar, Marshmelly, Gatrick, Juju Coral e Estrelé vão abordar questões como educação, música, profissões e amizade. O projeto Música no Museu comemora 21 anos e promove uma homenagem especial e gratuita ao ícone da música erudita brasileira, o maestro e compositor Heitor Villa-Lobos. O cantor lírico Yuri Guerra vai se apresentar na próxima quarta-feira, dia 8, a partir do meio-dia e meia, no Centro Cultural Banco do Brasil, ao lado da pianista Regina Lacerda, que apresenta canções do repertório do músico. O CCBB fica na rua 1º de março, número 66, no centro. O Museu de Arte do Rio recebe a exposição de um dos maiores nomes da arte brasileira, o Tunga. A longa e extraordinária trajetória do artista se confunde com a própria história da arte brasileira e dos movimentos artísticos surgidos no Brasil nas últimas décadas. O objetivo dessa exposição homenagem é descortinar a complexidade e grandeza de sua obra, revelando ao público aspectos menos conhecidos. O museu fica na Praça Mauá, número 5, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, confirmou o leilão de quatro distribuidoras da Eletrobras para o próximo dia 30. Pelo cronograma divulgado pelo banco, serão leiloadas as distribuidoras Companhia de Eletricidade do Acre, Centrais Elétricas de Rondônia, Boa Vista Energia, Amazonas Distribuidora de Energia. Já o leilão da Companhia Energética de Alagoas continua suspenso devido a uma decisão judicial do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que impediu a venda da companhia, após a ação movida pelo governo de Alagoas. As interessadas nas distribuidoras da Eletrobras devem apresentar os envelopes contendo as declarações, documentos de representação e garantia de proposta, proposta econômica e os documentos de habilitação no dia 23 de agosto, na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O governo federal vai pedir a apuração por parte do Ministério Público das medidas adotadas pelo governo de Roraima em relação ao fluxo de imigrantes venezolanos na região. Hoje, a administração estadual publicou um decreto em que anuncia a atuação de forças de segurança e uma série de medidas de restrição de acesso a serviços públicos, como saúde, para pessoas vindas da Venezuela. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos comunicou que irá recorrer ao MP e lembrou que o país assinou uma série de tratados internacionais nos quais são estabelecidos direitos, deveres e regras a serem respeitadas pelas nações que aderiram aos acordos. O CAPES, Conselho Superior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, enviou uma nota ao Ministério da Educação alertando que, se for mantido o orçamento previsto para o órgão em 2019, haverá suspensão das bolsas de pós-graduação e de programas de formação de professores no mês de agosto. O projeto de lei orçamentária anual para 2019 ainda não foi divulgado oficialmente pelo governo federal. O prazo para o envio ao Congresso termina em 31 de agosto próximo. No documento, o Conselho pede ao ministro Rossieri Soares da Silva que defenda o orçamento da pasta, que estaria ameaçado. E um boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde revela que o país já registra 1.053 casos confirmados de sarampo, sendo 742 no Amazonas e 280 em Roraima. E ainda há casos considerados isolados em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em Rondônia e no Pará. De acordo com a pasta, pelo menos 4.470 casos permanecem em investigação no Amazonas e sendo 6 em Roraima. A campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo começa na próxima segunda-feira e segue até o dia 31. O dia D de mobilização nacional acontece no dia 18, sábado, quando mais de 36 mil postos de saúde estarão abertos no país. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A multinacional Google criou uma nova ferramenta capaz de fazer com que as pessoas relaxem sem sair da mesa. Trata-se do exercício de respiração de um minuto, um recurso online oferecido pela empresa para usuários que fizerem uma busca pelas palavras exercício de respiração na página gigante de buscas ou através dos aplicativos de pesquisa disponíveis para Android e iOS. A técnica guia o usuário para que ele realize um minuto de respiração consciente, indicando o momento de inspiração e expiração. Uma descoberta feita por pesquisadores da Universidade de Sorocaba mostrou que cascas de abacaxi e frutas estragadas podem deixar de ir para o lixo para virar um cicatrizante com efeito comparável ao de antibióticos. O estudo identificou que a proteína do abacaxi, bromelina, combinada a nanocelulose bacteriana, obtida de frutos passados, tem ação antimicrobiana aumentada em até 10 vezes. Além disso, tem efeito potencializador de atividades importantes para cicatrização, com o aumento de antioxidantes e vascularização. Já a plataforma de streaming musical, o Spotify, passou a aceitar cartões de débito como forma de pagamento no Brasil. Antes, o procedimento para adquirir algum plano só poderia ser realizado por meios de cartões de crédito e pré-pago. Com essa nova inclusão, correntistas do Santander Mastercard, Bradesco Visa, Inter e Original vão poder debitar para comprar o plano, seja em individual ou familiar. Spotify é uma plataforma líder mundial de streaming de música e anunciou no início de julho ter atingido 83 milhões de assinantes pagos, apontando 40% de crescimento. E crianças com autismo que participaram de um estudo feito por cientistas da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, conseguiram avanços em suas habilidades sociais utilizando uma combinação de um aplicativo de smartphone com o Google Glass. A ideia da pesquisa tem como fim melhorar a capacidade desse público a decifrar emoções transmitidas pelas expressões faciais das pessoas. O Google Glass é um acessório em forma de óculos que possibilita a interação dos utilizadores com diversos conteúdos em realidade aumentada. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais novidades. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em Vida com a Economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje, Rennes 0,3715% e o dólar no câmbio comercial R$ 13,7379 para a compra, R$ 13,7399 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3371 para a compra, R$ 4,3398 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954,00 e inflação de junho medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de 1,87% e a Bovespa opera em alta de 0,42%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Pelo menos 88 mil pessoas foram evacuadas da cidade de Xangai e seus arredores e mais de 100 voos cancelados pela chegada do tufão Jungdari. De acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pelas autoridades, nos dois aeroportos de Xangai, Hongkiao e Pondong, pelo menos 151 voos foram cancelados e o controle do tráfego aéreo emitiu um alerta vermelho de alto nível. Isso significa que ao longo desta sexta-feira, espera-se que sua capacidade de decolagem e aterrissagem seja reduzida em 70%. O escritório meteorológico de Xangai elevou ontem um alerta de tufão em nível amarelo, o terceiro por gravidade no sistema de alerta de quatro níveis. No entanto, nos distritos de Jinsan, Chongming, Fengxian e Niu Pondong, a área foi emitida o segundo mais grave. E a Europa segue apresentando uma onda de calor e os meteorologistas afirmaram que o recorde de maior temperatura da história do continente pode ser abatido nos próximos dias. O recorde europeu é de 48 graus, registrado em julho de 1977, em Atenas. As temperaturas estão subindo na Espanha e Portugal, ajudadas por uma onda de ar quente vinda da África. Meteorologistas dizem que, se o calor continuar aumentando, provavelmente recordes nacionais de temperaturas devem ser quebrados neste fim de semana. O Meteo Alarme, grupo europeu de alerta meteorológico, já emitiu um alerta vermelho para grande parte do sul de Portugal e para a província de Badaios, na Espanha. Esse nível de alerta considera o clima perigoso e com potenciais riscos à vida. A Colômbia concedeu a 440 mil imigrantes venezuelanos permissão para permanecerem no país por dois anos com acesso aos serviços sociais, num momento em que centenas de milhares fogem de uma crise econômica na vizinha Venezuela. O decreto, assinado pelo presidente Juan Manuel Santos, contempla os venezuelanos sem vistos, passaportes carimbados ou outras autorizações para morar na Colômbia, que se registraram em um censo recente. A Colômbia tem recebido a maior parte da migração da Venezuela, onde a hiperinflação, a escassez de alimentos e remédios e o crime obrigaram muitos a abandonar seus lares. E a Torre Eiffel ficou fechada pelo segundo dia consecutivo por causa de uma greve. Greve dos funcionários que protestam contra a falta de organização no gerenciamento de filas, que chegam a ser quilométricas. O emblemático monumento parisiense deixou de receber visitantes na quarta-feira, à tarde, após a suspensão das negociações entre a direção e os sindicatos, deixando centenas de turistas decepcionados. No início de julho, a empresa que gerencia o monumento aumentou em 30% o número de bilhetes vendidos online e os sindicatos dos trabalhadores não concordam com a decisão de dedicar uma das entradas apenas para aqueles com ingresso antecipado. No Rio de Janeiro, 11 horas 41 minutos. Giro de Repórteres Produção industrial bate recorde em junho e o repórter Rafael Costa tem mais informações. A produção industrial voltou a apresentar sinais de crescimento. De acordo com as informações apresentadas nesta quinta, na pesquisa industrial mensal produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a produção teve um salto de 13,1% de maio para junho de 2018. O resultado é uma resposta à queda de 11% registrada em maio. O aumento foi detalhado com crescimento nas quatro principais categorias industriais. Dos ramos da indústria, 22 dos 26 que compõem o estudo mostraram a evolução dos resultados, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, que subiu 47,1% e os produtos alimentícios com 19,4%. André Macedo é gerente da pesquisa. Ele afirma que o resultado de junho é a soma de uma recuperação por parte de maio, com o crescimento do mês de fato. André ainda ressalta que a taxa de crescimento é a maior da série, que é medida desde 2002. Apesar dos resultados positivos, o gerente relembra que alguns setores tiveram sim um resultado negativo. O setor de outros equipamentos de transporte é um segmento que acaba ficando na contramão do comportamento da indústria nesses dois meses. Até porque essa atividade mostra o seu segundo recuo consecutivo, tendo uma queda acumulada nesses dois meses de 24%. E o resultado de junho, essa queda mais importante, tem uma relação direta com algum tipo de antecipação de férias coletivas na produção, nas indústrias produtoras de motocicletas. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o desempenho da atividade industrial também é positivo, com um aumento de 3,5%. Em todo o ano de 2018, o desempenho é de um crescimento de 2,3%. E nos últimos 12 meses, subiu 3,2%. Reportagem Rafael Costa. Mais de 800 mil crianças devem ser vacinadas contra sarampo e pólio no Rio de Janeiro. Mais informações com o repórter Janari Damascena. A partir da próxima segunda-feira, todas as crianças de um ano até menores de 5 devem ser vacinadas contra a poliomielite e o sarampo. A campanha de vacinação deste ano é indiscriminada. Ou seja, pretende vacinar todas as crianças dessa faixa etária para manter a proteção contra essas doenças. No Rio de Janeiro, mais de 800 mil crianças devem ser vacinadas. Para atender essa demanda, o Estado recebeu mais de 2 milhões de doses das vacinas. Para a poliomielite, as crianças que não tomaram nenhuma dose durante a vida receberão a vacina injetável. Os menores de 5 anos, que já tiveram tomado uma ou mais doses dessa vacina, receberão a vacina oral, a famosa gotinha. Em relação ao sarampo, todas as crianças receberão uma dose da vacina tríplice viral, independente da situação vacinal, desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Osney Okumoto, faz um alerta aos pais ou responsáveis. A vacina é super segura, é super simples de se fazer essa vacinação. Então, não existe motivos para que os pais deixem de levar as crianças para vacinar. Eu acho que é muito difícil para um pai, para uma mãe, lá na frente, ter um filho com problemas, ter um filho que foi a óbito porque deixou de vacinar. De um ato tão simples, de um ato tão seguro, totalmente gratuito, e que só vai trazer benefícios para a criança e para a família. A nova campanha nacional de vacinação vai até o dia 31 de agosto. O dia D de mobilização nacional será sábado, dia 18, quando mais de 36 mil postos de vacinação no país estarão abertos oferecendo as vacinas. A meta é vacinar pelo menos 95% das mais de 11 milhões de crianças para diminuir a possibilidade de retorno da polio e reemergência do sarampo, Doenças já eliminadas no Brasil. Reportagem Janari Damascena. Brasil tem 147 milhões de eleitores e a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. A população brasileira é composta por 147,3 milhões de eleitores. Os números se referem às pessoas que moram no Brasil e também no exterior em 110 países. A informação foi divulgada nesta semana pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fox. Segundo ele, o número de eleitores aumentou significativamente no exterior. Agora são 40% a mais que as eleições de 2014, devido a mudanças no cadastro de brasileiros que residem em outros países. Outro dado importante é que 52,5% dos eleitores no país são mulheres. Em relação à escolaridade, a maioria dos eleitores tem ensino fundamental incompleto, o que equivale a 25%. Com nível superior, são apenas 9%. Se você quiser conferir mais detalhes sobre o perfil do eleitorado do Brasil, acesse tse.jus.br. Reportagem Cíntia Moreira. Setores de pesquisa e inovação vão receber investimento de 1 bilhão e meio de dólares. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Nesta semana, o governo federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento assinaram o primeiro contrato de empréstimo, que vai destinar mais de 600 milhões de dólares para alavancar pesquisas de inovação no Brasil. De acordo com o secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, Álvaro Prata, esses recursos fazem parte de uma linha de crédito de 1 bilhão e meio de dólares. Esses recursos vêm, sobretudo, para alavancar o desenvolvimento tecnológico e a inovação. 600 milhões de dólares estão liberados para a realização dos projetos, que serão contratados a partir de editais, nas nossas áreas estratégicas. E, na medida em que esses recursos forem sendo utilizados, virá o restante, que totaliza 1,5 bilhões de dólares, que se aproximam de 6 bilhões de reais. Segundo o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, Maximiliano Martinhão, com esses recursos, diversos projetos direcionados para o agronegócio, tecnologia da informação e saúde serão beneficiados. Nós temos projetos na área do agronegócio, inovação no agronegócio, inovação em saúde na cadeia de fármacos, inovação em tecnologia de informação. Nós temos aí o Brasil entrando com um projeto amplo, coordenado aqui pelo ministro Kassab, na área de internet das coisas, que vai transformar diversas cadeias de produtos e serviços no país. A operação aprovada pelo Senado era negociada desde 2017, e é a maior que a financiadora de estudos e projetos, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, já captou no exterior. A assinatura desta operação de financiamento foi realizada durante a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, entidade que reúne representantes de entidades científicas e de pesquisa, empresas públicas, universidades e órgãos de fomento à pesquisa e inovação. No evento também foram anunciadas as indicações de 80 cientistas e pesquisadores para a Ordem Nacional do Mérito Científico, uma premiação que reconhece personalidades de destaque na ciência e tecnologia. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. Fluminense venceu e saiu na frente na Copa Sul-Americana. Contem tudo para a gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Goiânia Barbosa. Bom dia, Miros Marçalhes. Bom dia para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa bela vitória do Fluminense no Maracanã ontem. Fiquei tão feliz. Exatamente. Bela, porém, sofrida. Porque todo mundo já sabia que a equipe uruguaia ia ficar na retranca e isso acabou acontecendo. Fazer catimba. Fazer muita catimba, por sinal. Ontem no Maracanã, a equipe uruguaia fez muito isso. É só você pegar os números, por exemplo. O Fluminense teve 20 oportunidades, 20 chutes a gol, contra apenas dois chutes, duas finalizações da equipe uruguaia. O gol do Fluminense só foi sair aos 42 minutos do segundo tempo com o gol do Digão. E no final do jogo saiu o lance mais bonito que todos estão comentando nas redes sociais, que é um gol olímpico marcado pelo Sornosa. E não podemos nem dizer que foi falha do goleiro. Tentei ver por em número. Acho que foi um belo gol. Foi muito feliz na finalização do Sornosa. Há quanto tempo que eu não vi um gol olímpico desse jeito? A última vez que eu vi foi no Atlético Mineiro e Paraná, no Brasileirão. Se eu não me engano, foi o Júnior que marcou um dos gols da vitória do Atlético Mineiro e do Paraná. Isso lá na Independência. No Maracanã, faz um tempo que isso não acontecia. De recordação, na minha cabeça, eu lembro do Pet com o Flamengo e Atlético Mineiro lá no Mineirão, em 2009. Também, Flamengo e Palmeiras. Se a gente levar aqui em consideração os gols do Petkovic, a gente fica até o Clube da Fraternidade. Ele não vai gostar muito em relação a isso. Olha, em relação ao jogo, o Fluminense confirma mais uma vez essa boa fase que, apesar de todas as dificuldades que o Fluminense tem em relação a elenco, a jogadores contundidos, o Marcelo Oliveira está fazendo um excelente trabalho sobre o comando da equipe do Fluminense, né, Mirosmar? Correto. Ele também veio pegando, o Erdônia, no caso, um belo trabalho feito pelo Abel Draga, que comandou muito bem nesses quase dois anos como técnico do Fluminense. E agora ele só está dando sua cara ao time, fazendo algumas mudanças pontuais, e o Fluminense está voando nesse momento. Sim, em comparação ao Abel, a gente lembrava do time do Fluminense uma consolidação defensiva e uma boa ordem tática. E no caso do Marcelo Oliveira, ao meu ponto de, ao meu ver, eu vejo um Fluminense muito mais ofensivo, sem medo. Então o Fluminense está conseguindo colher os frutos. Poucas derrotas a gente presenciou no Fluminense sobre a atuação do Marcelo Oliveira. O Fluminense que volta a campo já no domingo, às sete da noite, enfrentando o Bahia no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos saindo um pouquinho da Copa Sul-Americana. Só lembrar que o Fluminense e o Defensor voltam a se enfrentar no dia 16, lá em Montevidéu. O Fluminense pode perder por até um gol de diferença, que avança para as oitavas de final. É o estádio Caldeirão, bercanhado o estádio do Defensor. Exatamente. E quem passar vai pegar o Deportivo Cuenca, do Equador, que confirmou nesta semana sua presença na próxima fase. Vamos falar então do Botafogo, que vive à espera de três letrinhas. Só, sim. E saídas de apenas uma pessoa, Zé Ricardo, para comandar o time para o restante da temporada. Enquanto isso não acontece, o jovem auxiliar Felipe Capela vai comandando a equipe e provavelmente ele deve comandar o Alvinegro no jogo de amanhã, às quatro da tarde, contra o Santos, no estádio Nilton Santos. No caso do Botafogo, não podemos dizer se o Zé Ricardo é o melhor nome que tem, mas é o mais viável que o Botafogo tem até o momento, né, Meromar? Eu acho até correta a tentativa de contratação do Zé Ricardo, porque ele já fez seis confrontos com o Botafogo nesse ano, o Zé Ricardo, pelo Vasco. Ele é melhor do que ninguém conhece o Botafogo, porque ele perguntou tanto, e por ser do futebol local, ele sabe muito bem, está atenado por o que está acontecendo com o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco. Então, acho correta essa tentativa e o Botafogo em si só está esperando ele dizer sim, no caso, porque ele também fez alguns pedidos ao Botafogo e o Botafogo se comprometeu a cumprir, por exemplo, como pagar os salários atrasados, né, que está um mês atrasado o salário de jogadores e contratar algumas peças, que ele pediu alguns jogadores lá no elenco. É, mais do que necessário reforçar, melhorar a equipe Alvinegra, mas o que me preocupa em relação ao Zé Ricardo, que a gente não pode deixar de citar, que é um grande nome dessa nova safra de treinadores, que ele está consolidando muito o seu nome no futebol carioca. Tipo o João Santana. Tipo o João Santana. Esse é o maior problema do Zé Ricardo. Ele quase caiu no comando do Santos, quase foi para comandar a equipe lá na Baixada Santista, a sorte que o Santos acertou com o Cuca, mas é a questão da... Se a gente observar o Zé Ricardo, seria muito mais interessante para ele um outro cenário, um outro estado para ele comandar, consolidar sua carreira futebolística. Mas é o que fica mais próximo também, questões familiares que devem pesar nesse caso, e comandar um Botafogo com um grande clube do futebol carioca e do futebol nacional também. E mais uma coincidência dele é que o Anderson Barros está no Botafogo nesse momento, né, que é o diretor de futebol, e quando ele estava no Flamengo, que era o diretor de futebol, Anderson Barros. Pois é. O Vasco é o diretor de futebol, o Anderson Barros, e agora no Botafogo pode ser pela terceira vez os dois juntos. É, então ele conhece, então o Botafogo não deve ter dificuldades em relação a acertar o Zé Ricardo, isso fica muito mais fácil. Isso deve acontecer aí no longo do dia, né, Mirosmar? Correto, eu só fico curioso para o jogo de amanhã com o Santos, porque é dois times que estão basicamente começando do zero, um novo trabalho. O Botafogo que está às pés de um técnico, e o Santos que botou o Cuca vai estar no segundo jogo apenas no estádio Newton Santos contra o Botafogo, e também sabe o que é importante essa partida? A diferença entre os dois é de quatro pontos apenas, e o Santos está ali em 17º lugar no Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. Isso, quem joga também amanhã é o Flamengo, novamente com o Grêmio, às 7 horas da noite, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em relação a essa partida, existe uma possibilidade do Maurício Barbieri escalar um time misto, já que o Flamengo tem a liderança, e um revés ali pode custar este cargo já no domingo, quando o São Paulo enfrenta o Vasco da Gama. Mas, o Flamengo tem um jogo contra o Cruzeiro, já na quarta pela Libertadores, então isso até é justo. Maratona. É uma maratona, é uma maratona. A sorte do Flamengo é que o Grêmio também vai com reservas, e o Grêmio ainda tem uma situação bem mais complicada, porque o Grêmio joga na Argentina na terça-feira contra o Estudiantes, então tudo indica que até o Renato Gaúcho deve ser poupado para este jogo, né, meu irmão? Renato Gaúcho, quando bota time totalmente em reserva, nem ele vai para o jogo, nem vai comandar o clube, e é a segunda de três partidas entre o Grêmio e o Flamengo neste mês de agosto. Pois é, o próximo vai ser só no dia 29, que é o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, depois o Flamengo tem uma sequência de dois jogos também contra a mesma equipe e também no mesmo estádio contra o Cruzeiro. Sim, na verdade, os 15 primeiros dias do mês de agosto é só o Cruzeiro e Grêmio, os adversários do Flamengo. Exato, exatamente. Vamos falar então do Vasco da Gama, que está próximo já de anunciar o Leandro Castanho, ele já está no Rio de Janeiro, vai fazer os exames médicos e vai assinar com o clube já nesta sexta-feira. E também tudo indica que o Vasco vai sentar com mais um reforço, o jovem atacante Vinícius Júnior, ele que foi revelado pelo Cruzeiro, foi campeão brasileiro em 2014, estava no futebol espanhol. Não é o que está do Real Madrid, não, né? Não, não é ele. Ele vai acertar com o time do Vasco até o final dessa temporada. É o que eu estava até comentando aqui nos bastidores. Põe um grande nome no início naquela geração comandada pelo Marcelo Oliveira, mas a gente não sabe como ele está agora, né? Já que ele ficou dispensado pelo Zaragoza. Correto, o Zaragoza que estava na segunda divisão com o futebol espanhol e eu gosto também muito da contratação do Leandro Castanho. Acho que ele com o Brenner, com o Brenner no caso, vai casar muito bem a defesa do Vasco e dos clubes cariocas é o que melhor vem contratando nessa janela. Pois é, então vamos falar dos jogos que vão movimentar essa rodada do Campeonato Brasileiro, mais conhecida mundialmente como a 17ª. Teremos já no sábado Botafogo e Santos às 4 da tarde, Grêmio e Flamengo às 7 da noite na Arena do Grêmio, Corinthians e Atlético Paranaense às 9 da noite na Arena Corinthians. No domingo às 4 da tarde tem Paraná e Ceará no Dorival de Beto, a América Mineira e Palmeiras no Independência, Vitória e Cruzeiro no Barradão, São Paulo e Vasco no Morubi. Às 7 da noite teremos Fluminense e Bahia no Maracanã, Esporte e Chapecoense na Ilha do Retiro. A rodada vai ser finalizada na segunda com Atlético Mineiro e Internacional. Por hoje é só, Mirosmar? Correto. Com essas informações encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Relatório do Ministério Público mostra que a cidade do Rio deve 6 bilhões e 200 milhões de reais na saúde. Idosos podem reservar pela internet passagens gratuitas em ônibus interregionais no Rio de Janeiro. CAPES afirma que o orçamento previsto para 2019 só paga a Bolsa de Estudo até agosto. Brasil registra mais de mil casos confirmados de sarampo. Colômbia concede vícios a 440 mil imigrantes venezuelanos. Greve de funcionários na Torre Eiffel afeta turistas pelo segundo dia consecutivo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Rafael Costa. Janari Damascena. Cíntia Moreira. E Mirosmar Sales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Lohane Alvim. Você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube na Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Clube da Fraternidade. Apresentação, Cristiano Moreira.